Olá meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu sou o Paulo São, hoje eu estou aqui na cidade de Itaguajé, no Paraná, esse lugarzinho aqui onde eu estou, é uma prainha, a prefeitura, ele colocou calçou, a estrada que vem lá da rodovia até aqui no rio, esse lugarzinho aqui, todo ano tem campeonato, sabe de que? Campeonato de Pesca, nessa região inteira, tem pescador do Brasil inteiro, vem fazer um campeonato aqui de pesca aqui, uma vez por ano né, campeonato de pesca, esse lugarzinho aqui, em Itaguajé, bonito rapaz, será que eles vão fazer um balneário aqui, eles recapiaram aqui, recapiaram, não, eles fizeram um calçamento aqui, com pêver, acho que é pêver que chama esse negócio aqui, né, esse negócio aqui ó, nem sei como é que chama esse negócio aqui, mas ele calçou, antes era terra, agora calçou, agora dá pra vir aqui, um lugar bonito rapaz, ai do céu, esse aí é o rio Paranaparema, estamos acima da usina hidrelétrica de Itacoaraçu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá uma voadinha, uma voadinha! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E no aniversário da cidade, comemorada no dia 30 de novembro, A semana entra em festa, com shows artísticos, exposições de carros antigos, torneios esportivos, e tão esperada, o torneio de pesca, o Tucunaré! E essa competição é considerada um dos maiores torneios de pesca do país, que acontece nessa represa Tacuaraçu, na sede da Associação dos Servidores Públicos de Itaguajé, com a premiação do primeiro ao décimo colocado, e o troféu para quem pescar o maior Tucunaré! E vamos lá, Paulo Son, ganhar esse troféu, pesca e o maior Tucunaré de todo! Que é isso, Paulo Son, eu disse o maior e não o menor! Deixa pra lá e vamos continuar o vídeo, né? E aí, pessoal! Prudential Proteção em Vida é o mais novo produto que a Key Leader oferece para você ter mais tranquilidade financeira e desfrutar dos benefícios em vida. Além de contar com a indenização no diagnóstico de doenças grave e garantia da sua renda por internação em hospitais, você pode ter mais vantagens, como desconto em medicamentos, telemedicina, orientação nutricional e esportiva, psicoterapia, segunda opinião médica, orientação gestacional, acesso ao programa Prudential Vitality, fale com a Key Leader e garanta um cuidado 360 graus com a sua saúde e bem-estar. Você pode utilizar os serviços quando precisar. Tá com dúvida? Vou deixar o Instagram da Key Leader na descrição e faça um planejamento financeiro com a Key Leader! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL